Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, para mostrar para vocês e para ficar aí no canal para outros pesquisadores que queiram saber conhecer esta clásula aqui, a mais clásula Splangtime, esta clásula aqui é o seguinte, eu comprei ela no pote de violeta, potinho 10, está entendendo? Fiz uma troca dela, passei para um pote 15, para poder ela crescer mais um pouco, entendeu? E ela cresceu, cresceu, saiu mais uma muda aqui também, um filhote aqui, ela vai formando tipo um arbusto, entendeu? E a floração dela, e ela me presenteou com esta floração aqui, dá uma olhada na floração desta clásula, tem outros, um pouquinho de forma, outro aqui, entendeu? Ou seja, a floração dela vai ficar por um bom tempo, está entendendo? Agora nós estamos no mês de agosto, eu acredito que até outubro, novembro, ela esteja florindo, está entendendo? Porque esta flor aqui já faz dias que está aberta, já, e eu estava esperando ela ficar bem granadinha, bem aberta mesmo, para mostrar para vocês, está entendendo? E esta planta é o seguinte, a forma de cultivo desta planta, ela é fácil, fácil de cultivo, mas tem um porém, gente, prestar muita atenção, uma planta que ela não tolera local fechado, pode ver que aqui eu estou dentro da minha casa, para mostrar para vocês aqui, estou dentro da minha casa aqui, aqui está o local que eu deixo ela ali fora, está entendendo? E é o seguinte, esta planta aqui, ela gosta, ela é cultivada em sol pleno, entendeu? Não gosta de muita e muita água e também, claro, que não vai tolerar, porque, ou seja, se o substrato não estiver preparado de acordo, como ela não gosta de umidade e não gosta de muita água, ela vai ocorrer um encharcamento, um apodrecimento das raízes. Por isso que a importância no substrato está bem leve e bem drenado, está entendendo? É o que eu fiz aqui, está entendendo? Ela é pequenininha, eu fiz a troca, coloquei nesse substrato que eu preparo aqui e ela floresceu, está entendendo? Então ela gosta de bastante luz, ela é cultivada aqui, vou mostrar para vocês aqui, onde que ela é cultivada aqui, vem aqui, vamos chegar aqui, dá uma olhada para vocês, ela é cultivada aqui, junto com essas outras plantinhas aqui, está entendendo? É cultivada aqui, olha a direção, aqui ela pega sol, o sol nasce lá, onde está o meu dedo, o sol nasce lá, o sol vai virando, agora é duas horas da tarde agora, então ela pega boa parte, essa parte, ela pega totalmente o sol aqui, está entendendo? Por isso que ela está bonito e está bem, está bem floridinha, está entendendo? Então esse é o segredo de cultivo dessa planta, não adianta deixar dentro da casa ou deixar debaixo da árvore, não adianta deixar no lugar com bastante escuridão, assim, não, lugar fechado, não. Bastante luz indireta, se possível, sol da manhã bastante ou sol tarde, esse é o segredo. Não gosta de água, muita água, ela é um, é essa clásula de clima seco. Pode ver que ela está até meio amareladinha as pontas aqui, ó, dá uma olhada na, assim, na, assim, nas folhas, as folhas bem gordinhas, ó, pode ver que ela está meio laranjadinho, isso aqui é sol gente, olha a tonalidade que fica no sol esse é o segredo de cultivar essa classe agora vamos falar aqui do substrato que eu vou falar para vocês, o substrato aqui o substrato é o mesmo de cacto suculenta, daqueles que não gostam de água, ou seja o que eu estou usando agora aqui é caqueira esse aqui está um cacto por cima aqui de tijolo, de telha de vaso, de barro enfim, caqueira de barro de tijolo, eu estou usando está misturado junto com pó de pinos pó de carvão humus é esterco bovino e a caqueira pó de carvão também enfim, e terra vegetal, mistura tudo, olha o pinos aqui aqui tem pó de carvão aqui, está tudo misturadinho e o adubo gente, usem o 10, 10, 10 ele é floração, manutenção é um adubo assim, cuidado não ponham muito preste bem atenção esse é o vídeo abraço a todos é melhor